Foi confirmada hoje a primeira morte por dengue esse ano, na cidade do Rio de Janeiro. E o número de casos pode aumentar ainda mais nos próximos dias. A constatação é da própria Secretaria Municipal de Saúde. Vamos ver agora na reportagem com dicas para se prevenir dessa doença. Não deixa pratinho com água, não deixa nada. Vamos ver só, na tela. Ele continua por aí, circulando livremente e fazendo novas vítimas a cada dia. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor do vírus das doenças chamadas arboviroses. Entre elas, as mais comuns são zika, chikungunya e a dengue. O Rio decretou o estado de emergência de saúde em decorrência do aumento do número de casos, que ainda pode subir. Com a chegada do verão e o período de chuvas intensas, o número de casos de dengue tende a crescer muito na cidade do Rio de Janeiro. Por isso é muito importante que todas as pessoas estejam atentas na eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Caso você não consiga destruir o foco do mosquito Aedes aegypti fora do seu domicílio, ligue para um 746 e peça ajuda da Prefeitura do Rio de Janeiro. São mais de 3 mil agentes de saúde preparados para o combate ao mosquito e também para a orientação da população. Mas como se prevenir dessa doença? Primeiro entendendo como vive o mosquito. O Aedes aegypti se prolifera em água parada. Uma fêmea é capaz de colocar de 150 a 200 ovos e a ação dele, ou popularmente falando as picadas, acontecem na parte da manhã. Se você cuidar da sua casa, do seu vizinho, cuidar da casa dele, naquele micro ambiente ali, a chance de ter o mosquito da dengue vai ser muito menor. Outro dado importante é que o mosquito noturno, aquele famoso pernilogo, que é o cúdex, ele não é premissor da dengue. O mosquito da dengue é o mosquito mais diurno. O uso de repelentes e remédios contra o mosquito pode ajudar a evitar as picadas. Porém, o mais importante é evitar que o Aedes se multiplique. Verifique em casa e nos arredores se há água parada em ralos, vasos e pratos de plantas, vaso sanitário, ar-condicionado, calhas e piscinas abandonadas. Não deixe a caixa d'água destampada e não acumule pneus e garrafas. Se encontrar um local que possa estar servindo de proliferação para o mosquito, acione a Prefeitura do Rio pelo telefone 1746. E a gente deixou claro que a dengue pode matar já tendo aí a primeira morte.